Mais notícias de nossa região, agora aqui de Santo Antônio da Platina, hein? Olha, policiais militares recuperam carreta roubada, carreta furtada, aqui em nossa cidade. Os detalhes você confere agora aqui na tela do programa do Tanilo. A polícia militar recuperou na noite do último domingo, dia 25, uma carreta Volvo furtada no pátio de um posto de combustíveis na BR-153, em Santo Antônio da Platina. O rastreador mostrava que o veículo seguia sentido Ibaiti. A PM abordou o motorista suspeito na rodovia federal que confessou a autoria do crime. Segundo informou os policiais, ele teria recebido uma oferta de R$ 500,00 de um homem no pátio do posto de combustíveis para levar a carreta até Telemaco Borba. Com o suspeito, os policiais encontraram um aparelho celular e a quantia de R$ 2.577,00. No interior da carreta, foi encontrado um bloqueador de sinal de rastreador, conhecido por Chupacabra. O condutor, de 52 anos, morador na cidade de Tibagi, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.